E agora a gente vai mostrar mais um caso de feminicídio registrado na nossa área de cobertura. Dessa vez foi em Leopoldina, na Zona da Mata. Ontem à noite, uma briga entre um casal terminou com uma mulher de 58 anos, morta a facadas. Depois do crime, o marido dela ligou para a polícia e contou o que tinha feito. Ele foi preso em Laranjal, cidade a pelo menos 25 quilômetros de distância de onde o crime foi cometido. Quem vai contar esse caso para a gente é a Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. Essa foto mostra o momento em que Cláudio Ferreira da Silva, de 53 anos, é conduzido para a delegacia pela polícia militar. Momentos antes, ele teria matado a própria esposa, Lúcia Maria Alfredo Dias, de 58 anos. A mulher foi morta a facadas dentro da própria casa. O corpo foi encontrado pela polícia no chão da cozinha. Havia sangue por todos os lados. Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi por volta das 10 horas da noite deste domingo, no bairro Jardim dos Bandeirantes, em Leopoldina, na zona da Mata Mineira. A polícia informou que Lúcia Maria e o marido dela estavam em casa quando os dois teriam começado uma discussão. O motivo, segundo a PM, seria uma possível traição. Essa briga, então, terminou em tragédia. O SAMU foi chamado no local, mas quando os socorristas chegaram, já não havia mais nada a ser feito. Lúcia Maria foi atingida por golpes de faca no pescoço e nas mãos. A suspeita dos militares é que ela tenha tentado se defender enquanto era agredida pelo marido. Depois do crime, Cláudio acabou conseguindo uma carona para fugir da cidade. Só que no meio do caminho, ele resolveu ligar para 190 da polícia militar e confessar que tinha acabado de atacar a esposa dele na casa onde o casal morava em Leopoldina. Para a polícia, ele ainda disse que queria se entregar, só que ele estava fugindo, sentido a BR-116, que leva à cidade de Muriaé. Uma viatura localizou Cláudio na BR-116, só que já na cidade de Laranjal, município que está a cerca de 25 quilômetros de onde o crime aconteceu. A PM não soube informar se haviam outras ocorrências envolvendo o casal. Cláudio foi conduzido para o sistema prisional. A faca usada no crime ainda não foi localizada. O dia e o horário do sepultamento de Lúcia Maria não foram informados. A Polícia Civil informou que abriu inquérito para apurar o verdadeiro motivo do crime. O caso está sendo tratado como feminicídio.